Bem-vindos, Ares Guerreiros! Aqui é o Sojo e hoje eu vou mostrar a minha coleção de jogos de Playstation 1 com 131 jogos originais. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de dar aquele like, de se inscrever no canal e bora pro vídeo! Bom, vamos começar aqui rápido porque tem muito jogo pra mostrar, né? Pro vídeo não ficar muito longo. Começando com o Galerians, um jogo muito legal. Essa parte da frente, a parte de trás, é um jogo que tem 3 discos. Então olha só, aqui está o disco 1. Tem artes atrás, né? A maioria dos jogos tem artes atrás, ó. Aqui está a arte. Alguns tem umas artes bem sem graça, outras tem umas artes mais legais. Aqui é o manual. E a gente tem o disco 2 e o 3 também. Eu vou mostrar só as artes dos jogos mais caros e tal, mais conhecidos. Porque senão vai demorar muito, né? Pra eu mostrar todas as artes. E aqui está a parte de trás. Esse aqui é um jogo de terror muito bacana. Lembra um pouco Resident Evil, só que não dá muito medo e ele tem o foco em poderes psicos. Bem bacana. Os jogos vão estar meio misturados aqui, não vai estar tipo na ordem. Os jogos vão estar um pouco misturados aqui, porque quando eu tiro da prateleira, desorganiza. Por exemplo, esse aqui, que é o Parasitive 2, não está junto com o 1, mas eu tenho o 1 também. Então aqui está o Parasitive 2. Também pegada terror. Só que é como se fosse um RPG, né? De terror. Muito bacana. Olha só, aqui está o manual. E aqui está o disco 1. Também tem uma arte. Uma arte de fundo bem bacana. E aqui tem o disco 2, né? A arte é meio apagada, não dá para ver, né? Porque é tudo prata. E olha só, bem bacana. Tomba! Também é um jogo bacana. E olha só, aqui é a parte de trás. Só que esse jogo aqui era difícil de jogar, né? Porque você tinha que entender um pouco de inglês para fazer as coisas, né? Você tinha meio que umas missões. Você tinha que fazer um jogo de plataforma bem interessante. Olha só a arte. Muito bacana. Provavelmente você jogou aí, pegou um piratinho aí. Provavelmente você não zerou, né? Porque tinha que entender um pouco de inglês. Mas talvez com detonado. Acho que dava. Tomba 2. Muda um pouco a arte, né? Fica um pouco diferente. Aqui está o disco, ó. Essa arte muda. Fica mais 3D. Porque o jogo também muda para 3D, né? O visual do personagem. E aí eles decidiram mudar a parte da arte também. Mega Man Legends 2, que custa um rim, né? Um jogo bem salgado. Umas pessoas gostam, outras não. Eu gosto bastante dessa franquia. Infelizmente foi para o buraco, né? Não tem mais. Mas era como se fosse o Mega Man 3D. Num futuro mais distante aí também. Bem bacana. Os vilões também são bem engraçados. Ó, aqui está a arte. Se você não conhece, vale a pena dar uma olhada nesse jogo. Mega Man 8, versão Greatest Hits. É um jogo bem legal, colorido. É um jogo até que tranquilo em relação aos outros jogos da franquia Mega Man. Pelo menos para mim, algumas pessoas acham ele mais difícil. Mas eu acho os primeiros bem mais embaçados, para te falar a verdade. Mega Man 1, 2... O 3 é tranquilo. 4, aí já o couro come. Muito legal os Jogos Masters. É um jogo muito legal mesmo. Zerei quando era criança até. Muito bom. Dino Crisis 2. Jogo bem legal. Bem mais ação, né? O primeiro é mais terror e tal. Lembra bastante Resident Evil. Esse aqui já muda bastante. Ele já é muito mais ação e tal. Para você matar dinossauro mesmo, adoidado. Ele fica cheio de bala e tudo mais. Aqui está. Spiral Dead Dragon. Primeiro jogo da franquia. Olha só. Graficamente, envelheceu bem, cara. Para um jogo 3D. Os jogos do Playstation 1, né? Eles não tem um gráfico 3D tão legal. Mas esse aqui até que envelheceu bem, velho. Aqui está a arte. E a parte da câmera também envelheceu muito bem. Tem muitos jogos 3D que tem uma câmera horrível no Play 1. Esse aqui envelheceu muito bem. Spiral Reptiles Rage. Tem um foil, ó. Vocês estão vendo que brilha? Bem legal isso aqui, cara. Olha só. Vamos ver aqui dentro. É a propagandinha do Crash Racing. O disco também. E aqui tem ele debaixo d'água. Bem bacana. Spiral Ear of the Dragon. Aqui está. É a propagandinha do Crash Bash. Esse eu não tenho. Eu preciso comprar esse Crash Bash aí depois. E aqui está, ó. Bem legal a arte também. Tomb Raider 1. Infelizmente esse aí não dá pra dizer que envelheceu bem, né? Na época já era difícil de controlar a Lara Croft. Hoje em dia é só frustração, né, velho? Parada é bem difícil. É um dos poucos jogos que eu consigo te dizer que tá quase injogável. No Playstation 1, infelizmente. Pelo menos pra mim, né? Muitas pessoas provavelmente já estão acostumadas aí com o gameplay. Então, fica mais fácil. Aí está a Lara Croft aí. Fazendo várias coisas de ação radical. Tomb Raider 2. Tá bem legal aqui, ó. Essa pose dela. Staring Lara Croft. Tem a tela de biquíni aqui, ó. Um pouquinho de fanservice e tal. Porque a galera adorava a Lara Croft na época, né? Ela era a capa de um bilhão de revistas de games, ó. Porque a garotada adorava. Bem legal o disco, ó. Esse aqui tá bem legal mesmo. Tá numa pose bem bacana também. E aqui tem ela numa moto, né? E aqui um número pra você ligar lá pra pedir dicas, né? Você tinha que pedir dicas de como controlar ela, né? Porque essa era a maior dificuldade do jogo, na verdade. Tomb Raider Chronicles. Ela com um negócio meio, sei lá, Matrix. Algo assim. Espiã. Pegada mais espião e tal, né? Esse aqui. Tá o disco aqui, tá uma propaganda do quadrinho dela também. Bem bacana. E aqui tá ela numa posição aqui também. Escondendo das balas. Tomb Raider 3. As aventuras de Lara Croft. Ó, aqui tá ela com mega decotão. O garotada adorava. Olha só. Aqui está o disco. E aqui tem, ó. A arte dela com mega decote aí. A garotada. Tomb Raider de novo. The Last Revelation. Esse aqui é o último, gente. Garanto pra vocês, não tem mais. Ó. Bem bacana também. Essa arte aqui já não tá tão legal. Só tem a cara dela. Ficou muito bom. Propaganda do Fighting Force 2, que... Não curto muito. Acho um bem melhor. Aqui está ela no Egito. Monster Ranger. Vocês lembram que passava o desenho? Não lembro qual canal agora. Será Globo SBT? Tinha até uma música safada lá. Monster Ranger. São uns monstros. Monster Ranger. Ficava repetindo a mesma coisa toda hora. Ó. CD não é grande coisa, né? Esse aqui é um jogo de você cuidar dos bichinhos e tal. E um negócio bem bacana. Que você podia usar outros discos, né? Outro CD. CD de música. Britney Spears. Shakira. Sei lá. E aí você usava esses CDs pra summonar mais bichinhos. Era muito bacana isso aqui. Eu adorava isso. Isso era super revolução na época. E o Monster Ranger 2. Ele já tem uma arte mais bacana, então. Ó. A parte de trás. Poderia usar os CDs, cara. Isso na época era coisa de maluco, né? Garotada pegava o CD de música da mamãe, do papai. Colocava lá no Playstation pra pegar os bichos. Tem uma arte super sem graça também, ó. Wipeout 3. Jogo de corrida. Muito legal. Pegada futurista. Um clássico, né? Nos consoles da Sony. Ó. Aqui tá um disco pegada mais moderna. E aqui está a parte de trás. Let's Be Friends. Não faz sentido nenhum com o jogo de corrida, mas tudo bem. Não entendi porque colocaram isso. Wipeout XL. Também, ó. Esse aqui já é bem sem gracinha, né? Não tem uma arte muito legal, não. Ó. Pelo menos o carro aqui é bacana. E o Final Fantasy Anthology. Selado. Selado esse jogo é barato porque ele foi vendido durante um tempão no site da Square. Mesmo depois que o Playstation 1 já tinha parado de ser vendido e tal. Os caras continuaram vendendo. Por isso se encontra tanto desse jogo aqui selado. E a mídia dele também é prata, o que é uma parada bem interessante. Apesar de que existe a versão Great Seeds original que tem a mídia preta, beleza? Mas saiu um novo lote bem depois que aí tem a mídia prata. E é oficial também porque foi vendido no site da Square, licenciado e tudo, beleza? E aqui tem uma long box do Battle Arena Toshiden. Sim, tinha a long box, Playstation 1, começo da geração. Um negócio bem curioso, né? Igualzinho do Sega Saturn. Essa long box é idêntica. A do Sega Saturn, Sega CD. Eles tinham essa long box aqui. Aqui está, ó. Bem bacana, né? Um negócio bem diferente. Curioso também. Esse é um jogo de luta, que foi um dos primeiros que saiu no Playstation 1. Não sei se foi o primeiro, né? Não vou lembrar agora. E graficamente, ele era bem safadinho na época, mas era o que tinha, né? Depois saiu coisa muito melhor, né? Como, por exemplo, Tekken e tal. Mas na época era o que tinha, né? E muitas pessoas gostavam. Eu me divertia com isso aqui na época. Não tinha nenhum problema. Dance Dance Revolution 3rd Mix. Japonês. Ó, aqui está. A versão japonesa do jogo. No japonês é o jogo de dança, né? Que você usa o tapete. Tinha uns arcades aí. Até hoje tem uns arcades. Olha só. Aqui está o disco. Vem com uma tabelinha também aqui, ó. De calorias que você gasta. Bem legal. E o arte aqui atrás, nada a ver mesmo. Rockman! De Corrida de Mario Kart. Eu não lembro o nome. Era Battle and Dash. Algo assim. Que era o nome em inglês. Esse aqui já é mais grosso, ó. Como vocês estão vendo. Tá a parte de trás. Eu acho que é Battle and Dash. Eu acho. Esqueci agora o nome de Core. Ele vem com dois discos. Que é um negócio bem curioso aqui. Fala um negócio de RPG. Não sei como é que é isso aqui. Vem com o manual aqui. E debaixo do manual, sim. Vem o jogo, né? De corrida. Como se fosse um Mario Kart. Mas aqui do Mega Man é um jogo bem curioso. Diferente. Vale a pena dar uma olhada também. Esse jogo também saiu nos Estados Unidos na coletânea do Mega Man X pro Play 2. E saiu na Europa também. Pra quem tem curiosidade. No Play 1 saiu na Europa, né? Mas nos Estados Unidos não saiu no Play 1 esse jogo aqui. Agora sim, Dino Crisis 1. Essa aqui é a edição que vem com o demo do Resident Evil 3. Está a parte de trás. Olha, aqui tá o disco. Ih! Aqui você puxa. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer isso aqui na câmera. Não sei se eu vou conseguir. Você puxa isso aqui, ó. Assim, ó. E aqui está, ó. O disco do Resident Evil 3 e a arte de fundo. Beleza? É bem bacana. Os jogos que tem esse esquema são o Dino Crisis 1 e o Resident Evil 3 Nemesis mesmo. Eles tem esse esquema aqui, mas tem versões que não tem o demo também, né? Pra quem tem curiosidade. Dance Dance Revolution. Primeiro. Clássico, né? Muito bacana. Aqui tá o disco. Bem legal. E aqui tem a caixa, né? Tal, né? Que vem o controle. Dance Dance Revolution Kona Mix. Como se fosse um remix, ó. Com mais músicas pra vocês. Tem até propaganda aqui, ó. Do Dance Dance Revolution da Disney. Esse aqui é bom. Bushido Blade 2. É um jogo de luta. Da Square, né? Bem curioso. Você usava espadas, né? Os samurais usavam... Tinha até uns maluco que usavam a renda de fogo e tudo mais. Só o diferencial disso aqui é que você poderia morrer com um só golpe. Era bem bacana isso aqui. Eu vivia jogando com o meu primo. Olha só. Bem legal mesmo. Adorava esse jogo. Gundam Battle Assault 2. É um jogo de luta do Gundam. Mais pegada, ó. Mais 2D. É um jogo bem legal. Considerado aí por muitas pessoas um dos melhores jogos da franquia Gundam que tem. Pessoalmente eu gosto mais do Super Nintendo. Que é o Endless Waltz. Eu acho ele bem melhor do que esse jogo aqui. Mas esse aqui é bom. Também dá pra você se divertir, ó. A gente de fundo não tem nada. Super sem graça. Ace Combat 2. Clássico também, né? Que faz várias missões. Joguei esse aqui também. Demais. Quando eu era criança. Apesar de eu achar o 3 melhor. Só que o 3 tem todo um rolo, né? Tem todo um problema. Porque eles tiraram um monte de coisa no 3. americano. O 3 japonês é bem melhor. Mas é um jogo muito legal. Graficamente na época ele era bem feito, cara. Pra caramba, assim. Soul Blade. Que tinha uma das intros mais legais. As aberturas CG mais bacanas do Playstation 1. Até hoje é uma abertura que envelheceu super bem também. Bem legal. O disco é bem simples. Até eu não sei se a versão normal. Mas é bacana. E atrás só tem a propaganda dos jogos do Tekken. Esse aqui é bem diferente. É o T.R.A.D. Terical Rescue Assault Groups. Mission of Mercy. Um nome gigantesco. É um jogo da Sunsoft. Que tem uma pegada de controle Resident Evil. Só que você tem que entrar num prédio que foi invadido por terroristas. E aí você tem que resgatar a galera. É um jogo bem maneiro. Desconhecido. Bem interessante mesmo. Você não conhece, cara. Eu recomendo você dar uma olhadinha. Aí que eu acho que você vai gostar. E também tem puzzles e tal. Bem... Pegaram muita coisa de Resident Evil nesse jogo. Trap Gunner. Outro jogo também bastante desconhecido, né? Que também é bem interessante. Aqui tem uma arte da mulher, né? E também tem outra garotinha aí. Também que é um dos personagens que você joga. No fundo tem os vilões aí. Bem legal. E aqui é um cartão, ó. Ensinando como joga. Né? Alguns botões. E mostrando os personagens do jogo também. Esse jogo aqui é um jogo de arena. De você... Tipo de luta mais ou menos de arena. Bem estranho. Que você tem que usar armadilhas pra você ganhar do seu oponente. É bem legal. Dá pra você fazer muita coisa maluca. É um jogo que praticamente ninguém fala desse jogo aqui. Mas é bem interessante. Teve um vídeo aí de aquisições que eu falei um pouco mais. Mostrei gameplay e tudo mais. Vídeo de aquisições que eu falo que foi aquisições de Playstation 1. Só procurar. Um vídeo meio recente e tal. Vocês vão achar. Digimon World. Puta. Clássico. Na opinião de vários fãs, esse aqui é um dos melhores jogos. Do Digimon até hoje. Pra te falar a verdade. Um jogo excelente. Eu zerei quando era criança também. Torei. Vários desses jogos que eu falei. Eu já zerei quando era criança. Eu joguei muito Playstation 1. Quando era mais novo. Arte completamente sem graça. É só o mapa do jogo. Esse jogo aqui você tinha que cuidar do bichinho. Era quase como se fosse um Tamagotchi de Digimon e tal. Só que aí você podia explorar. Enfrentar os outros bichos e tal. E você tinha que ajudar a cidadezinha lá do jogo. E aí depois você terminava. Só que ele é difícil. Ele é muito complexo. Tanto que várias pessoas faziam o Digimon virar cocô. Porque você tinha que levar ele no banheiro. Muita gente não sabia. Se você não levava ele no banheiro. Ele vira um Digimon cocô. Fighting Force. Esse é bamba caramba. Joguei assim muito com meu primo isso aqui de dois. Jogo excelente né. Que tem uma curiosidade que ele era pra ser o Streets of Rage né. Era pra ser uma continuação do Streets of Rage. Só que aí não rolou a negociação. E aí fizeram um jogo com outro nome né. Bem legal esse jogo cara. Nossa eu joguei demais. E aqui tem uma arte aqui. Falando do livro de estratégia e tal. Propagandinha. Jogo muito bom. Vale a pena aí se você não conhece. O pessoal também não fala muito do jogo não. É meio esquecido. Star Wars Jedi Power Battles. Outro jogo de beat'em up também. Muito legal. Isso aqui também eu usei umas 500 mil vezes com o meu primo. Bastante divertido. Hoje em dia o controle dele é um pouco mais complicado. E tal. Mas cara ele é muito legal. É outro jogo também que o pessoal esquece de falar. Mas é um jogo bem interessante. Esse aqui já é super amado pelos brasileiros. Que é o Yu-Gi-Oh! Forbidden Memories. Ele vem numa case aqui dupla. Mas ele só tem um disco. Mas o original vem com essa case dupla. Então se você ver alguém vendendo o original. Uma case única. É fake. Beleza? Mas ele tem uma edição especial. Que tem um foil. Premium Edition. Um negócio assim. Mas eu acho que ela é dupla também. Mas a versão normal aqui ó. É dupla. Beleza? Vem com o manual. Então tem que vir com o manual. Pra estar completo. O manual fica dentro. E aqui tá o disco né. Originalmente também esse jogo vinha com cartas. Mas hoje em dia tem vários jogos do Yu-Gi-Oh! Que as cartas que vêm dentro custa um rim né. Esse aqui eu acho que vinha com cartas. A maioria dos jogos do Yu-Gi-Oh! Vem com cartas. Até onde eu lembro esse aqui. Esse aqui acho que vinha com cartas também. Ou era só a Premium que vinha com cartas. Talvez era a Premium que vinha com cartas. Não é essa versão aqui. Então tem esse detalhe aí. Vários jogos de Yu-Gi-Oh! Vem com as cartas e elas... Hoje em dia são bem caras. Algumas dessas cartas. Outras não. Outras são baratinhas. Final Fantasy Chronicles. Mesmo esquema que eu falei pra vocês. Tem conta selado com facilidade. Esse aqui vem o Final Fantasy IV. E o Chrono Trigger né. Jogos bem aclamados e tal. E o legal do Chrono Trigger é que vem aquelas cenas animadas também. Que abriu o olho da garotada na época. Muito legal. Tekken 2. Clássico ainda. Os melhores jogos de luta 3D. Curdiu a cabeça de muita gente. Na época do Play 1. A maioria das pessoas tinha um Tekken. Era assim... Era um dos clássicos que você tinha que ter né. Se você tinha... O Play 1. Fazer uma propaganda aí. Dos outros jogos da franquia. Já que essa versão Greatest Hits. E o Tekken 1. Meio quebradinho aqui. Mas dá pra eu achar um jogo mais safado. De 2 dólares. Depois trocar a parte da frente. Olha só. Pratinha também. Bem simples. Não tem nada demais. E aqui tá a parte de trás aí. Mostrando os personagens. Cool Borders 3. Jogo bem legal de snowboard. Bem bacana né. Porque eu jogava esse aqui. Era um jogo bom pra você jogar. Rapidinho. Pra você se distrair. Não tem um fundo muito legal nem nada. Digimon Card Battle. Cara é um dos melhores jogos de cartas que tem. Eu gosto mais desse do que o do Yu-Gi-Oh. Pra vocês terem ideia. Ele é muito complexo assim. No sentido de que ele realmente. É um jogo de card game. Provavelmente bem parecido com o jogo original. Várias mecânicas. Os personagens também. Quando eles se enfrentam. Aparece um modelo 3D deles. Só que super bem feito. Que é um negócio bem bacana também. Ó aqui tem algumas cartinhas. É um jogo muito legal cara. É um dos melhores jogos do Digimon aí. Que tem também. Gosto mais até do que do Digimon World 2. Pra vocês terem ideia. Aqui uns jogos safados. Vou mostrar bem rápido pra vocês. Andet Racing. Whatever né. Um jogo de baseball que eu peguei só pra usar a case. Pra trocar. Né. Por alguma outra case que tá mais detonada. Spec Ops. Stealth Patrol. Também um jogo que eu peguei mais pra troca de caixa. Esse aqui ó. Eu troquei a caixa desse ó. Hardcore 4x4. Vocês sabem que a caixa tá detonada? Eu troquei. A caixa desse aqui tava zero bala. Eu pego esses jogos mais pra trocar caixa. Esse aqui eu também troquei ó. Caixa. Spec Ops. Airborne Comando. Também usei pra trocar caixa. Eu compro isso aqui por 2, 4 dólares e tal. 5 dólares. Então acabo pegando pra trocar caixa. Tony Hawk's pra skate. Aí sim. Esse aqui é um baita de um jogo né. A galera viciou na época né. Todo mundo jogou isso aqui que nem um condenado. Versão Greatest Hits. E era na época que também tava fazendo muito sucesso o skate de dedo. Que vocês vão lembrar. Vocês vão lembrar que eu ficava jogando Tony Hawk's e brincando com o skate de dedo. Na época. Provavelmente vocês fizeram a mesma coisa. Siphon Filter 3. Jogo de espionagem. Greatest Hits também ó. Está a parte de trás. Vem nessa case dupla. Aqui só tem o manual com propaganda. E aí você vira aqui. E aí tem o guia das armas. E o disco. Então tem muito manual aqui pra você ler. Se você quiser. Esse aqui é um jogo de espionagem interessante. Na época eu não gostava porque eu gostava mesmo de Metal Gear. E eu achava Siphon Filter cópia de Metal Gear. Quando eu era criança eu ficava puto. Quando eu era criança aí eu ficava caramba. Uma cópia. Não sei o que. Eu não gostava. Coisa de criança. Hoje em dia eu não tenho essas frescuras não. Siphon Filter 2. Também na casezinha dupla. Olha só. Bem bacana. Esse aqui só tem uma propaganda sem manual. Provavelmente ele está incompleto. Acho que eu comprei ele em alguma promoção. Em alguma loja. Estava na super promoção. Por isso que eu peguei ele sem o manual. Acho que foi por causa disso. Mas acredito que ele venha com o manual também. Aí o jogo mais safado. Motocross Mania. Não interessa tanto não. Driver 2. Aqui está. Jogo super clássico. Mas eu joguei mais um. Vou te falar a verdade. Eu praticamente não joguei o 2. Mas também é outro jogo super clássico aí. A galera gosta bastante. Aqui está o disco 2. Dance Dance. Konomics de novo. Só que esse aqui é a versão Greatest Hits. Jet Moto 2. Tem gente que odeia esse jogo. Outras pessoas adoram. Era tipo um jogo de moto. Só que as motos meio que flutuavam. Davam uma flutuadinha. Versão Greatest Hits aqui. Tem curiosidade. Tem uma arte de fundo aqui. Super legal. Bem bacana. Quadrinho. Jet Moto 1. Muito uma arte legal. Esse jogo depois que você aprende. Mais ou menos a controlar a moto. Até que ele fica divertido. Muita gente não gosta. Uma arte bem sem graça aqui. Meu Deus. Need for Speed. Road and Track. Versão Greatest Hits. Pessoalmente eu não gosto muito desse não. Mas é um clássico. Não deixa de ser um clássico. O começo da franquia. Need for Speed. Então tem que ser respeitado. Aqui não tem nada. É preto. Que bagulho. Ridge Racer. Esse também não é tão bom. Bem começo da franquia também. Então. Tem muita coisa para melhorar ainda. Disco prata. Também não tem nada. E o marchezinho do jogo. Vanguard Bandits. Esse é um jogo já mais caro. Ele tem um foil. Esse aqui. Working Designs e tal. Também tem um foil na parte de trás. Esse aqui é um jogo de RPG tático. Muito bacana com robôs. Poucas pessoas falam desse jogo também. Muito difícil você ver um youtuber falando. Desse jogo. Olha o manual dele. Alto relevo. Foil e tudo mais. Bom. Esse jogo é fantástico. Um dos melhores RPGs táticos. Double A1. Poucas pessoas falam. E aqui tem um CD de demo do Lunar 2. Aqui tem uma arte. Deixa eu ver. Aqui tem uma arte dos personagens do jogo também. Muito. Esse jogo é muito bom. Recomendo bastante aí. E é um jogo desconhecido. Esse aqui tem muita gente que gosta e outras pessoas odeiam. Eu adoro esse jogo. Que é o Azur Dreams. É um jogo de dungeon crawler. Que você tem que subir nessa torre que tá aqui. Seu objetivo é chegar lá no final. E também tem algumas coisas de cidade. De você melhorar a cidade e tal. Graficamente ele não é bonito. Nem na época ele era bonito graficamente. É um jogo bastante divertido quando você descobre como é que joga. Ele também tem vários elementos de Pokémon. Você tem uns bichinhos que você captura. Muito legal esse jogo cara. Ó arte. Bem bacana. Esse é um jogo que eu gosto bastante. Ele também é meio caro ó. Meio salgadinho também. Destruction Derby 2. O jogo de destruição de carros né. Você mandar brasa lá e meter porrada nos carros. Gostava muito disso aqui quando eu era criança. Porque eu jogava muito no PC. Dragon Quest 7. Que é um jogo gigante de longo cara. Pensa num jogo longo. É o Dragon Quest 7. Demora mais de uma hora só pra você enfrentar o primeiro bicho. Você tem ideia? Então poucas pessoas devem ter jogado isso aqui velho. Pelo menos jogado muito né. Porque é um jogo bem embaçado mesmo. Não é um dos meus favoritos da franquia. Pessoalmente eu acho ele mais ou menos. Principalmente porque ele é um jogo muito lerdo. Muito lento né. Vem o manual. Demora pra acontecer as coisas cara. Nesse jogo aqui. Ó aqui tá o disco 2 né. RPGs tinham muitos negócios de vários discos. Na época. Bem bacana. Breath of Fire 3. Jogando também. Meu Deus. Esse aqui é bom pra caramba. Jogo de RPG de turno clássico da Capon. Que foi pro limbo também a franquia. Felizmente né. Quem sabe volta. Tá uma propaganda bem bacana do Mega Man Legends. Art também é bem legal. E aqui tem o art de fundo também. Os personagens bem bacana. Esse aqui ó. Fez a gente passar sufoco na época mano. Porque esse jogo tem mil discos. E aí. A gente jogava pirata. Então sempre tinha algum disco safado. Que tava zoado. Que é o Legend of Dragoon. Pessoal em Greater Seeds aqui ó. Está a parte de trás. Caraca. Eu tentei jogar esse jogo umas mil vezes. E sempre dava pau no algum disco. Tá beleza. Que tal ó. Disco com o manual. Se a gente tirar aqui ó. Tem uma arte. Bem bacana. E aqui ó. Também tem o disco 2 e o 3. O bom da Square é que eles não economizavam na Greater Seeds né. Então a Greater Seeds tem umas artes. Bem maneiras também. Graças a Deus. Porque tinha algumas empresas que elas economizavam na Greater Seeds. E deixavam umas artes. Meio sem graça. Mas esse aqui ficou muito bom. E a parte de trás também ó. Jogão também. Pena que também a franquia foi pro Limbo né. Foi pro buraco. Outra franquia que foi pro buraco. Infelizmente. Wild Arms. Ó. Falando em franquia que foi pro buraco. Um dos melhores RPGs do Playstation 1. Tá. Trilha incrível. História muito boa. Ele também tem. Essa case dupla. Mas é um disco só. Jogo excelente também. Esqueci durante um tempo. Mas hoje em dia ele já é bem falado. O pessoal fala muito. Da franquia. Mas já foi esquecido aí. Principalmente na época mesmo. Dublei um. Tem uma das melhores aberturas também do Playstation 1. Puta jogão. E atrás só tem um mapa. Tem grandes coisas não. Resident Evil 3 Demis ó. Mesmo esquema do Dino Crisis. Vem com o Demo. Aqui está a parte de trás. Olha só. Aí a gente já entra nos Resident né. Ó. Vem o Resident Evil 3 Nemesis. Aí você flipa aqui. E. Vem. Demo do Dino Crisis. Com a arte. De fundo. Resident Evil Director's Cut. Agora com suporte ao DualShock. É isso aí. Um clássico também. Começou essa. Grande franquia aí. Está a propagandinha do Resident Evil 2 também. E aqui de fundo. Nada demais. É a arte do Resident Evil 2. Sei lá porquê. E o Resident Evil 2. Puta clássico também. Olha só. Bem legal. Aqui está o disco com o manual. Você tira aqui. Tem uma propagandinha do Breath of Fire 3. Por que não? E aqui tem a Claire. E será que vai ter outra propaganda Andrés? Agora eu não lembro. Ah não. Agora só tem um arte do Leaker. Tem um Leaker aqui. Breath of Fire 4 né. O pessoal ia reclamar se não tivesse. Eu lembro que tinha uma vez que acho que eu não tinha. Aí o pessoal ficou reclamando. Que não tinha o Breath of Fire 4. Agora tem. Outro clássico também. Graficamente. Surpreendente. Até hoje. Tem um 2D lindo demais. Nossa senhora. 2D maravilhoso. Tem que ter uma arte aí. O antagonista do jogo. Bem legal. Final Fantasy Tactics. Versão Greatest Hits. Outro clássico aí. Conselhado por muitas pessoas o melhor RPG tático né. De todos os tempos. Tem uma propaganda até do Saga Frontier ainda. O Shadow Blade e tal. Tem. Uma arte de fundo com uns chocobos aqui. Alundra. Tem uma pegada Zelda né. Pra quem curte ó. Tem um foil. Bem legal. Esse aqui é um jogo muito bacana né. Cenas de anime. Porrada de coisa legal. Nesse jogo. Aqui vem o manual. Uma arte. E aqui vem o personagem. E aqui vem o disco. Você tirando aqui tem uma arte bem bacana. E o jogo também vem com um mapa. Então aqui está ó. Aqui vem um mapa também. Pra você ter ele completo você tem que ter um mapa. Saga Frontier. Jogo difícil. Lembra que eu joguei o jogo quando eu era criança e eu não conseguia nem sair do começo direito. É um jogo difícil pra diabos. Saga é um jogo mais difícil. Um dos RPGs da Square Saga é um dos mais embaçados que tem. Então você tem que manjar um pouco de RPG antes de você começar a jogar isso aqui. Aqui tem uma arte dos personagens ó. Bem legal. Parasite Eve. Olha só. Esse aqui também fantástico. RPG de terror. Uma parada bem diferente que hoje em dia não tem mais né. Não desconheço. Tem algum tipo de RPG de terror. Aqui está o disco com o manual. Você tira aqui ó. Tem a arte da vilã. Aqui na parte de trás tem o disco 2 e demo né. Vem com vários jogos aí. Da Square. E aqui nós temos a arte da heroína do jogo. E aqui a gente tem um baita de um RPG que é o Legend of the Gaia. Também é case dupla mas só tem um disco. Está a parte de trás. Rachadinho né. Infelizmente. Uma coisa que tem no PlayStation 1 é que racha fácil essas cases. Esse jogo é fantástico. Se você não jogou é um dos melhores RPGs do PlayStation 1. Eu adoro isso aqui. Aqui o pessoal também não fala muito. Mas também não é um dos menos falados né. Tem RPGs também bons que o pessoal fala menos que esse aqui. E aqui a gente tem um jogo do Samurai X de luta. Muito legal. Normalmente você deve ter jogado talvez piratinha. Ou algo do tipo. Jogo bem bacana. Esse aqui é a versão original japonesa né. Vem com o manual dentro. E aqui vem com o disco. E aqui tem um RPG japonês do Samurai X também. Eu tentei jogar quando eu era criança. Eu não cheguei em lugar nenhum com isso aqui. Que vem com o manual. Tirando o manual. Também vem o disco. Mega Man X4. O melhor de jogos do Mega Man. Para muita gente é o melhor. Da franquia X né. O 4. Está aí entre os meus favoritos. Sem sombra de dúvida. Tem uma artizinha. Bem sem gracinha até. Poderia ser um pouco melhor. Mega Man X5. Aí muita gente considera. Que depois do X4 não ficou tão bom né. Muita gente reclama e tal. Está o disco. Tem um arte de fundo. Mega Man X6. Aí o X6 é considerado um dos piores mesmo. Tem muita gente que odeia o X6. Que ele tem uma dificuldade meio quebrada. Esse tipo de coisa. A arte também. Dragon Ball Z Legends. Até onde eu lembro era algo assim. Legends. Coisa do tipo. Muito bom esse jogo. Ele tinha um combate que era muito parecido com o desenho né. Um combate bem mais rápido e tal. Era uma parada que eu adorava. Só saiu no Japão. Infelizmente acho que saiu na Europa também. Algum país. Tipo França. Sei lá. Até onde eu lembro. Dragon Ball GT. Final Walsh. A gente adorava na época. Mas combate envelheceu. Mal que é uma beleza. Mais lento impossível. O personagem andava em câmera lenta. Mas a gente adorava. E arrebentou muito controle nas disputas de poderes e tal. A criançada amava isso aqui. Sem sombra de dúvidas. E o Ultimate 22. Que é considerado um piorzinho né. Dos jogos de Playstation 1. Do Dragon Ball Z. Galera realmente não gosta. Eu também não curtia muito não. Gostava mais dos outros dois. E aqui tem o Goku. E aqui tem umas edições mais especiais. Não vou mostrar tudo. Porque eu já mostrei aqui no canal. No vídeo de edições especiais. Se eu ficar aqui mostrando isso aqui. Vai meia hora mostrando essa edição especial. Edição especial do Lunar 2. Vem com um monte de coisa. Um monte de coisa. Tem arte na lateral. Tem arte aqui no outro lado também. Olha só. Isso aqui abre e conta um pouco da história do jogo. E aí vem um monte de coisa aqui dentro. Dá pra vocês terem uma ideia mais ou menos do que vem. O jogo. Mapa. Porrada de coisa. Vem com manual. Capadura. Caramba. Vem muita coisa aqui nessa edição. Lunar Silver Star Story. Também. Mesmo esquema. Uma edição mais especial. Que vem com várias coisas. Vem com a arte aqui. Os personagens. Muito legal mesmo. Aqui também abre. Conta a história do jogo. E mostra um pouquinho do que vem. Também vem manual, capa dura e o caramba. Bem legal essa edição. E o Ark The Led Collection. Uma coletânea dos jogos da franquia Ark The Led. Também é o mesmo esquema que aqui abre. Fala um pouquinho as coisas que vem nessa coletânea. Street Fighter Alpha 3. Baita jogo de luta também. Gosto demais isso aqui. Essa versão Greatest Hits. E tem alguma arte aqui de fundo. Tem o Bison lutando com o Ryu. Bem bacana. King of Fighters 99. Também outro clássico dos jogos de luta aí. Bem bacana. Esse aqui eu comprei na loja de penhor. Arte de fundo só falando da Vanessa e do Seth aí. Nada demais. Poderia ser um pouco mais legal. Ah, e um jogo mais safado. Crusaders of Might and Magic. Poupei numa loja de penhor também. 007 Tomorrow Never Dies. Jogo do 007. Esse aqui eu não joguei. Need for Speed High Stakes. Esse aqui é bem legal. Bem melhor do que o outro. Esse aqui já é mais aclamado, né? Versão Greatest Hits. E aí a gente tem o Driver, né? Quem não passou um sufoco naquele tutorial inicial? Você tinha que fazer uma porrada de coisa. Muitas pessoas nunca saíram daquele tutorial, cara. Muita gente ficou presa. Eu consegui na época. Eu não sei como que eu consegui, velho. Eu vi numa revista como é que fazia. Algo assim. Agora eu não vou lembrar. Mas eu lembro que eu passei do tutorial. O tutorial já era um desafio em si, né? Um jogo difícil pra caramba. Um jogo super difícil, mas bem bom. Tony Hawk's Power Skater 2. Isso aí é clássico dos clássicos. Também, né? Uma pegada. Como eu falei do primeiro. Tem um disco amarelo. Muito legal. Aqui tem uma arte aí. Twisted Metal 2. Quem não jogou isso aqui com um amiguinho, velho? Nossa, todo mundo na época jogou isso com um amigo, velho. Você destruiu os carros e tudo mais. Nossa, era muito divertido isso aqui de dois, velho. Meu Deus. É diversão garantida. Se você queria diversão garantida pra criançada, era isso aqui de dois, cara. Meu Deus. Destruction Derby. Esse aqui é um. Não vou mostrar muito, que é um jogo mais simples. Legacy of Kain's Sur River. Puta, jogo de ação. Bom demais. Tem um esquema diferente de você matar os bichos, né? Muitas pessoas na época não... Pegaram esquema, né? Que os bichos eram invencivos. Eles têm que jogar eles no fogo. Tem que usar lança pra espetar eles, né? Tipo de coisa. Mas é um clássico do PlayStation 1 também. Puta, jogo bom. Harvest Moon. Puta, jogo bom, né? Quem não ficou dando vinho pra menina lá? Esse aqui tá detonado. Você até trocar a parte da frente dele. Mas é um... Nossa, é um dos jogos muito... Eu joguei isso aqui que nem um condenado. Você pode casar. E o caramba. Fica cuidando da fazendinha. Puta, jogo bom. Vamos... O Harvest Moon favorito. O do Super Nintendo também é fantástico. Crash Team Racing. Era a opção de que a gente tinha o PlayStation 1, né? Em relação ao Mario Kart. E não ficava pra trás não, velho. Baita de um jogo também. Não devia nada pro Mario Kart, velho. Aqui tá o vilão do jogo. Crash Bandicoot Warped. Esse aqui é o Crash 3. Não tá escrito 3, mas é o 3. Muita gente confunde também. Esse aqui era bem legal também. Crash 2. Cortex Strikes Back. Um dos jogos mais divertidos aí do PlayStation 1. Muito legal também. E o primeiro clássico aqui também, versão Wated Seeds. Crash Bandicoot. O primeiro que começou essa grande franquia aí. Bem legal. Aí a gente tem um jogo revolucionário, né, cara? Metal Gear. Putz, eu zerei isso aqui umas trocentas mil vezes. Eu lembro do meu primo passando a parte da tortura. Pra mim, que eu não conseguia apertar os botões lá rápido. Meu Deus. Saudades. Baita de um jogo. Aqui vem o manual. Disco 1. Uma arte aqui de fundo. Isso aqui eu vou ter que mostrar, né? Só o Snake. Aqui o disco 2. E acho que é o mesmo esquema. É isso mesmo. E aqui, ó. Falando um pouquinho do jogo, ó. Baita de um jogo. Meu Deus. Outro clássico. Gran Turismo. Primeiro. Vendeu que nem água esse negócio, né? Vendeu pra diabo. Manualzão. E aí tinha um outro manual, né, cara? Gran Turismo era tão complexo. Eu falava de dois manuais. Baita de um jogo também. Tirar aquelas carteiras. Puro sofrimento. Gran Turismo 2. Versão Wated Seeds. Outro clássico também. Um dos jogos mais vendidos aí. Eu não sei se foi o mais vendido. Talvez até seja. Sei que o Gran Turismo regaçou em vendas, velho. Vendeu. Nossa, vendeu demais. Esse aqui também. Dois manuais. Tenchu 1. Puta, esse jogo é fantástico. Jogo muito bom também. Nossa, muito legal. Ali no final fica meio maluco, né? Mas é um jogo bem bacana aí de espionagem e tal. Missões você tem que fazer. Tenchu 2. Eu gosto mais do 2 do que do 1. Aí vai de cada pessoa. Dois é fantástico. Está muito bacana. Tekken 3. Clássico. Puta merda, hein? Só eu tô falando clássico aqui hoje. Porque é tanto clássico. Eu tenho que ficar repetindo clássico. Esse aqui a galera jogou também. Um condenado também. E graficamente era bem legal, cara. Vou ler um. Só jogando com a garotada, né? A garotada jogou isso aqui demais. Meu jogo favorito de corrida. Double A1. Ridge Racer Type 4. Eu gosto mais do que o Gran Turismo. Queria mais pegar da arcade. Tem uma trilha sonora fantástica também. Graficamente super bem feito. Muito bonito. Aqui está. Muito bacana. Grand Stream Saga. Um jogo de RPG um pouco diferente. Mais ação e tal. Umas cenas de anime. Bem bacana. Pegada meio Dungeon Crawler, na verdade. Poucas pessoas conhecem esse jogo aqui. O pessoal também não fala muito. Mas ele é um jogo bem curioso. Vale a pena dar uma olhada aí se você não o conhece. Bloody Roar 2. Pum! Tá jogando de luta também, hein? Nossa Senhora! Como eu joguei isso aqui. Eu detonava, meus amigos. Eu era praticamente invencível. Contra os meus amigos. Nesse jogo aqui. De tanto que eu joguei essa parada aqui, véi. Ninguém conseguia ganhar de mim. Óbvio. Com meus amigos, né? Nesse jogo aqui. Adorava se jogar esse negócio, véi. E o Mega Man, né gente? Dois, ó. Greatest Hits. Vendeu bem o dois até, né? Infelizmente o dois já não fez tanto sucesso. Mas é um jogo super legal. Eu recomendo. Cara, eu recomendo bastante. É um pouco difícil você controlar o personagem, mas depois se acostuma. É um jogo bem divertido. E aqui temos o Surgoden 2. Um dos jogos mais caros do Playstation 1. E é o meu jogo favorito de RPG aí. Meu top 2. Eu sempre fico em dúvida entre ele e o Final Fantasy 7. Infelizmente é um jogo muito caro, né? Mas você pode usar emulador. Se divertir bastante. O pessoal, infelizmente, não fala muito desse jogo. Mas ele é um dos melhores RPGs de todos os tempos. Na minha opinião. Não tenho medo de falar, cara. É um jogo perfeito. Tem o Surgoden 2 de novo também. Isso aqui é a versão japonesa. Fiquei aqui na minha coleção só pra ter. Porque eu gosto bastante. A arte do disco é mais sem graça, né? A do inglês é mais bacana. O que é uma raridade, né? Normalmente isso não acontece. Suicogayden Vol. 1. Ele é tipo um visual novel que acontece mais ou menos ao mesmo tempo ali. Do que o Suicoden 2, né? Mostrando... A verdade eu acho que o 1 é um pouco antes e aí o 2 é durante. Negócio assim. E aí ele conta umas histórias paralelas ali que estão acontecendo, né? Durante o jogo. Aqui. Tá. Se você é muito fã do Suicoden, isso aqui tem traduzido em inglês. Português não sei se tem. Tanto que eu tenho o disco aqui juntinho, ó. A versão que eu gravei. Traduzida. E o Suicogayden Vol. 2. Aqui está, ó. É tipo um visual novel mesmo. Só texto e tal. Imagens. Aqui está, ó. Esse aqui já não tem nenhuma arte de fundo. E o Suicoden 1 tem uma arte horrível ocidental. Coisa tenebrosa mesmo. Pelo amor de Deus. Também é um RPG bem bacana. Uma propagandinha do Wanderhearts aqui. Que é um RPG tático excelente. Vem com o manual. Que graças a Deus tem arte original. O disco. Também. Vigilante 8. Second Offense. Mesma pegada do Twister Metal. Ou tá jogando também. Joguei que nem um Condenada de 2 também esse jogo. Jogo fantástico. E o Vigilante 8. Normal. Primeiro. Blood War 1. Baita jogo fantástico. Também de luta. E graficamente era muito bonito também. Principalmente o 2. O 1. Eu já não lembro se ele era tão legal. Graficamente. Jogo de moto. Moto Racer 2. Tem uma trilogia. Die Hard Trilogy. Olha só. É um jogo bem mediano. Vou te falar a verdade. Final Fantasy 7 versão europeia. Versão pau. Não vou mostrar a todos vocês que eu vou mostrar a americana. Final Fantasy 9. Olha o Greatest Hits lá que eu falei pra vocês. Versão prata. Final Fantasy 9 teve. Também. Beleza? Tá seladinho. Final Fantasy 8. Pau também. Isso aqui tá tudo regaçado. Eu comprei bem no começo da minha coleção. Tá todo destruído. Saquei isso aqui. Final Fantasy 7 Greatest Hits. Aqui é a versão americana. Aqui não tem umas artes bem legais não. Disco 1. Aqui se você tira isso aqui. Vira uma arte única. Fantástico. Bem lindo isso aqui. Temos o disco 2 e 3. E o nosso amigo Sephiroth. Uma cena clássica lá. Do fogo. Final Fantasy 8. Versão Greatest também. Para de trás. Disco 1 com o manual. E aí tem os outros discos aqui. Cadê o disco 2? O disco 2 também fica atrás do manual. Também. E temos a vilã. Não tão vilã assim né. Para quem não vou espalhar a história. Mas quem joga aí vai entender. E o Bushido Blade. Um baita jogo também. Já expliquei para vocês mais ou menos como é que funciona o jogo. Mas isso. Um só golpe era fatal. Valkyrie Profile. Esse jogo custa um rim. Porque ele é um dos melhores RPGs do Playstation 1. Tem uma história linda. Que o Ed vem com o manual e o disco 1. E aqui vem a marcha de fundo aqui com a Freya. Bem lindo. E aqui a gente tem o disco 2. E aí tem a Lenef Humana com outro personagem também. Chrono Cross selado. Daquela edição do disco prata. Versão Greatest Hits também. Brave Facer Musashi. Foi o único jogo que eu tive original quando eu era criança. E eu lembro que eu fiquei jogando esse demo. Na forma como diz o que nem um condenado também. Na época eu zerei também. Brave Facer Musashi. É um jogo bem legal também. Que o pessoal não fala tanto. Apesar de ser um jogo bem divertido. Aqui ó. Vem com o demo. Que eu joguei aqui nem um doidão. Isso aqui. E uma artezinha bem legal do Musashi. Aqui também vem o disco. Esse jogo é tipo um jogo de aventura. Lembra até mais ou menos Elda e tal. Pegada mais humor e tal. Bem divertido. Recomendo bastante aí. Front Mission 3. Jogo de RPG tático. De robôs. E depois isso foi difícil pra caramba. Quando eu era criança eu não consegui zerar isso aqui não. Lembro que chegava na missão lá que... Que eu arregava. Que não dava mais. Legend of Mana. Outro jogão também. RPG mais ação dessa vez. Fez muito sucesso na franquia Mana. Principalmente no Super Nintendo. É o que o pessoal mais lembra né. Tem uma arte aqui também de fundo bem bonita. Star Ocean. RPG de turno também. Esse aqui eu já não curto tanto. Cheguei a tentar zerar. Mas não consegui. Não achei tão bom. Aqui está o disco 1 com o manual. E o disco 2 também. Cartier. É um jogo que poucas pessoas lembram. Esse aqui é um RPG tático também. Muito bom. Esse aqui já é mais desconhecido. É um pouquinho caro também. O jogo. Lembro que eu joguei bastante isso aqui. Quando eu era criança também. Muito bom. Tem o foco nos monstros e tal. Bem legal. Thousand Arms. É um jogo de RPG também. Com foco mais em humor. Só para de trás. E garotas também. Não precisa ter um relacionamento com as garotas. Sair com elas. Mas é um jogo mais. Pegado humor mesmo. Um jogo super legal. Aqui está ó. Aqui tem uma artezinha de fundo. Esse jogo ele também vem com esse cartãozinho aqui ó. 3D. Que o personagem mexe. Dá uma espalada. Ó. Está. Também vem com alguns adesivos. Então ele vem com isso aqui. Se você quiser ele completão. Você vai ter que comprar. Vindo com esse tipo de coisa. Vandal Hearts. Um baita RPG tático. Eu adoro esse jogo cara. Fazer esse aqui mais de uma vez até. Ele está completinho aqui com o manual. Jogo de luta livre. E aí temos o clássico. O Castlevania Symphony of the Night. Que está caro. Com versão Great Cities. É isso aí mano. Você vê que galera comprando mesmo. Pagando uma nota né. O jogo caro com Great Cities é tenso. Mas tudo bem. Tem uma propaganda do Silent Hill. Que é outro jogo que eu não tenho. Que custa um rim. E aqui tem a arte bacana né. Que deveria ser a capa americana. Mas né. Infelizmente eles colocaram um castelinho. Só. E é isso. Grandia. Outro jogo de RPG de turno também. Aqui vem dois discos. Esse aqui já está sem manual. Agora eu não sei. Deixa eu dar uma olhada. Ah ele está com manual sim. Vem com manual aqui. E o disco dois. Zeno Gears. Outro clássico também. Aqui está ó. Tinha um robô muito louco. Umas cenas bem legais. Ó. Também está com manual. O arte aqui mostrando. Os personagens. E aqui tem o disco dois. E aqui também mostrando mais personagens do jogo. E o Wild Arms 2. Outro RPG também bem bacana. Apesar de que eu gosto mais do 1. Mas esse aqui é bem legal. Ele tem uma abertura também. Muito top. Ele tem duas aberturas. Na verdade. Manual aqui. Uma arte bem maneira também. Então é isso galera. Esse vídeo foi longo pra caramba. Estou gravando aqui. Mais de uma hora. Espero que vocês tenham gostado. Vou tentar cortar para o vídeo ficar mais curto. Se você gostou. Não esqueça de. Dar aquele like. E se inscrever no canal. Se você não está inscrito. Caso você já esteja inscrito. Não esqueça de clicar no sininho. Para não perder os nossos próximos vídeos. Também. Compartilhe o vídeo com seus alunos. Que ajuda bastante o canal a crescer. Se você gosta bastante do meu trabalho. E quer apoiar ele. Não esqueça de virar um membro oficial. Do canal Retro Quest. Que virando um membro. Você vai ter acesso a mais 100 vídeos extras. Vídeos semanais inclusivos. Vídeos adiantados. E até uma semana. Sorteio mensal de jogos. Você vai poder conversar comigo. No grupo do Discord. Beleza? Então é isso. E até a próxima Quest. Tchau. 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 Tchau.